E agora uma boa notícia. No bairro Dona Amélia, em Arassatuba, o atraso na saúde parece ter finalmente chegado ao fim. A UBS, que começou a ser construída em 2013, acaba de ser inaugurada e deixa a população apreensiva em relação ao início dos atendimentos. Sempre que precisam de atendimento médico, as vizinhas Fernandina e Rosa contam que precisam atravessar a cidade, já que a inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro onde elas moram, o Dona Amélia, virou uma novela com vários capítulos e, por enquanto, sem desfecho. Nós estamos aguardando com ansiosidade a inauguração desse posto, porque realmente a gente precisa dele. Tem que atender logo. Se inaugurou ontem, vamos ver se segunda-feira estão atendendo. O prédio começou a ser construído em julho de 2012. Foram quase quatro anos de espera. Um atraso na saúde que a população espera finalmente ter acabado. Isso porque a UBS acaba de ser inaugurada, deixando uma dúvida entre os moradores da localidade. Quando serão iniciados os atendimentos? De acordo com o secretário de saúde, ao contrário de muitos boatos, isso não vai demorar para acontecer. Depois de pronto, nós verificamos que o trânsito aqui na frente é muito intenso e a gente está muito preocupado com a parte de criança, idosos, pessoas com deficiência. Então, nós pedimos para o prefeito para que ele adiasse a inauguração e abrisse essa rua lateral. A gente vai mudar o portal, inclusive, pela lateral, para procurar evitar acidente. Quando que começa a funcionar de fato? A partir de segunda-feira, já, 8 horas da manhã, já tem atendimento aqui, normal. A unidade está equipada e terá capacidade para atender cerca de 300 pacientes por dia, de cinco bairros da Zona Norte de Araçatuba. O local deverá contar com três equipes de saúde da família, além de dentistas. Ainda segundo o secretário de saúde, a inauguração da UBS também gerou dúvidas se outras unidades seriam fechadas, fato que foi desmentido por ele. Vai manter a UBS São Vicente, a população de lá pode ficar sossegada, tranquila, que é uma outra área, a distrita, específica para aquela UBS lá. Então, não vai fechar a UBS São Vicente, vai manter lá e vai continuar, vai começar isso aqui. Resta esperar agora pela qualidade no atendimento. Eu espero que funcione, né? Para nós aqui é bom. Espero que tenha mais médico ainda.